Eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Pode beijar a noiva. Pode beijar a noiva. Pode beijar a noiva. Amém. 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 Até a natureza está... Na felicidade. Na felicidade. E na desventura. Em riqueza. Em riqueza. Ou na pobreza. Ou na pobreza. Enferma. Enferma. Ou com saúde. Ou com saúde. Para amar-te. Para amar-te. Querer-te. Querer-te. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. De acordo. De acordo. Com a santa palavra de Deus. Com a santa palavra de Deus. E para isso. E para isso. Empenho. Empenho. A minha honra. A minha honra. Eu, Kathleen. Eu, Kathleen. Recebo a ti. Recebo a ti. Clayton. Por meu esposo. Por meu esposo. Para ter-te. Para ter-te. E conservar-te. E conservar-te. De hoje. Em diante. Na felicidade. Na felicidade. E na desventura. Na desventura. Em riqueza. Ou na pobreza. Ou na pobreza. Enferma. Ou com saúde. Ou com saúde. Para amar-te. E quererte. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. De acordo. De acordo. Com a santa vontade de Deus. Com a santa vontade de Deus. E para isso. E para isso. Empenho. A minha honra. A minha honra. Essa história é longa. E muitos até diriam que um pouco louca e complicada. Foi uma verdadeira montanha russa. Deu desavenças. Choros. Risos. Alegria. Tristeza. Muitos desacreditaram do nosso amor. Mas eu sempre tive fé. Fé de que você seria o meu futuro esposo. Foi a toda vida. Nunca desisti de você. Mesmo quando tudo parecia impossível. Pois o meu Deus. É o Deus impossível. Respira. 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 Enfim chegou esse dia. O dia do nosso casamento. Foram várias lutas travadas até esse momento. Nós superamos todas elas juntas. Você é mais do que nunca. Me amou. Me acolheu. Foi meu amigo. Em todos os momentos. Até quando eu tive algumas crises. Pode chorar. Algumas crises de autoestima. Quando pensei em desistir de tudo. Pelo cansaço. Você segurou a minha mão. Me mantendo de pé. Tenho orgulho do homem que você se tornou. E tenho certeza que seu pai também teria. Quem diria. Aquele menino briguento. Cabeça dura. Se tornaria um dos homens mais incríveis que eu já conheci. De um coração enorme. Que ajuda a todos sem pestanejar. Que é fiel aos seus amigos. Que me arranca risada sem muitos esforços. Que acorda cedo todas as manhãs para me levar para trabalhar. Que me apoia nas minhas loucuras. Que atura as minhas semanas de mau humor. E que me ama intensamente. Neste dia. Te entrego meu coração. Com a promessa de que vou te amar. E cuidar de você. Que serei fiel a nós. E aos nossos princípios. Te peço que não roube. Não minta. E não traia. Mas se tiver de roubar. Roube todas as minhas tristezas. Se tiver que trair. Por favor. Traia a morte. Porque eu não posso passar um dia sem você. Assinado. Sua esposa. Te amo. Mil milhões. Vamos lá. Então chegou o nosso grande dia. Me lembro de quando toda a nossa história começou. Do nosso primeiro beijo. Que foi sensacional. E claro. Foi aplaudido. Por aqueles que estavam no camarote. Chegar até aqui nesse dia não foi fácil. Só Deus sabe o que passamos. Quantas batalhas lutamos. Mas sempre buscamos forças e sabedoria em Deus. A cada dia. Dizer que te amo olhando nos seus olhos. Nunca foi tão especial. Diante de todos. E principalmente. Perante a Deus. Hoje posso dizer de corpo e alma. Que sou muito grato por você estar em minha vida. Que te amo com todo o meu coração. Que quero sim me ver ao seu lado. O resto da minha vida. Que quero estar presente nas suas alegrias. Nas suas tristezas. Estar com você para enxugar as suas lágrimas. E quando sorrir. Ser contagiado pela emoção de te sentir. Eu vou te amar eternamente. Com todas as minhas forças. Vou sempre ser seu escudo. Vou te proteger de tudo. Te acolher em meus braços. Te fazer uma pessoa realizada e feliz. Caneta tem? Prometo que estarei ao seu lado. Sempre. Que serei seu ponto seguro. Assim como você é o meu. Quero te agradecer por me proporcionar momentos incríveis. E te dizer que vou fazer. O que for preciso. Para manter esse sorriso. No seu rosto. E o brilho no seu olhar. Você é o amor da minha vida. Agora mais do que nunca eu posso dizer. Não importa o momento e o lugar. Para sempre eu vou lá com você. Eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Esse beijo nunca foi tão esperado. Pode beijar mais? Pode, né? As testemunhas estão vendo, hein? Chega, cara. Não vai, né? 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 É que bom! É que bom! É que bom! Vamos lá, vamos lá, vamos lá